Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Xandipower. No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês a Amarok V6 com Stage 2 da Digipower e ela agora está com difusor de escapamento. Gente, é muito bacana o resultado do difusor. Para instalar um difusor na caminhonete Amarok, você precisa primeiramente instalar um downpipe. Então foi instalado esse downpipe na saída da turbina, ele é de assinox. E para instalar o downpipe você precisa remover o DPF, o sistema de DPF do carro. Ou seja, você precisa fazer uma reprogramação também. Não é simplesmente instalar o difusor, porque se você só instalar o difusor não vai dar resultado. Você tem que remover o DPF. E o difusor está ali, ele está aqui embaixo. Ele possui controle remoto. Ele abre instantaneamente, ele é muito rápido. E eu então vou mostrar para vocês aí, vou ligar e a gente vai dar uma volta para ver como ficou o ronco. Pessoal, o difusor também possui um aplicativo que você pode controlar, além do controle remoto. Um aplicativo para iOS e Android. Então com o aplicativo você consegue conectar no bluetooth do difusor. E ele vai mostrar o difusor aberto ou fechado, esportivo e original. E se apertar o controle, ele também muda no aplicativo. Pessoal, eu fiz a instalação também de uma GoPro embaixo do carro, para a gente poder ver o escapamento e escutar o ronco mais de perto. Beleza? Então vamos começar a gravar. Pessoal, esse daqui é o ronco original do carro. E agora eu vou abrir o difusor. Parado parece que não dá tanta diferença, mas agora vamos começar a andar e ver como que fica o resultado. E agora vamos começar a gravar. Caramba, o resultado é impressionante. Fica um ronco muito bom. Fica um ronco muito bom. Vou fechar o vidro aqui que tá muito barulho de vento E vamos escutar também com o vidro fechado como que fica Até com o vidro fechado o ronco é tesão Um tesão Fazer uma arrancada original pra gente comparar também o som do original com o difusor aberto E agora abrir o difusor e arrancar de novo Rapaz, esse carro dá um coice, vocês não tem noção É forte, hein? Uma caminhonete com essa potência é muito forte Ela tá com o Stage 2, remap da DigiPower Aproximadamente 315 cavalos no motor Em breve estarei fazendo o vídeo dela no dinamômetro Pra gente ver a potência real no motor e na roda Então se você tá curtindo o vídeo, se inscreva no canal Deixe seu like, deixe seu comentário que eu estarei respondendo a todos E toda segunda-feira um novo vídeo no canal Segunda-feira às 19h É meu compromisso é ter um vídeo novo toda semana Beleza? Um grande abraço, pessoal Um grande abraço, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho